A CIDADE NO BRASIL Está ferido assim por causa do Fábio? Azulema enterrou 3 milhões de euros no Marrocos. Tem que fazer seu irmão ir lá para pegá-los. A única maneira de começar do zero é passar três anos aqui e expor nós dois. O juiz pode dar a você liberdade condicional. Eu sei quem são vocês. A partir de hoje, seus destinos estão ligados. Eu vou matar todos vocês! A CIDADE NO BRASIL A Akami quer falar com você. Vamos! Eu quero te pedir desculpa, Mercedes. Desculpa por quê? Por te tornar uma assassina. Você matou o carcereiro. Não matei, não. As provas dizem o contrário. Vai pegar 15 anos por homicídio. Atenção! Como sabem, o agente United Lallano foi brutalmente assassinado. Vamos fazer um minuto de silêncio em homenagem a ele. Atenção! Muito obrigado! Acami. Acami, né? Isso pode ser bem fácil ou muito difícil. As chinesas são as manda-chuvas daqui. Eu... Ou a mim, tudo bem. Mas seu respeito... Você respeita. Carrilho tá comigo. Eu não me meto com a sua gente. E você não se mete com a minha. Tá fácil, né? Moleza. Vamos. Para de falar em meu nome. Não tô com você, nem com ninguém. Entendeu? Você não conhece as regras da prisão. Aqui, ou você tá com alguém. Ou tá fodida. Não quero estar com você. Respeito isso. Só quero que saiba uma coisa. Se precisar de mim... Eu tô aqui. Sei exatamente como é perder um companheiro. E claro, também sei como é ter vontade de pegar uma 9mm e... Fazer justiça com as próprias mãos. Mas sabem como é ficar do outro lado do arame farpado? Então não sejam idiotas... E nos deixem trabalhar. Vamos pegar a fila da puta que matou o colega de vocês. Detetive, obrigado. Se me permite... Te acompanhe até a porta. É um momento muito complicado pra nós. Hoje, às 22 horas, as câmeras do bloco central e do pátio... Vão parar de gravar. Todas as celas do bloco 3... Vão estar abertas. Tragam um equipamento de choque. Cacetete elétrico, colete, capacete. Tudo. E quem não quiser participar... Pode ir pra casa. Porque essa noite... Vão descobrir quem matou o Unai. A CIDADE NO BRASIL Achei que estivesse num resort na Riviera Maya. Daqueles com tudo liberado. Com a pele bronzeada e a barriga de cerveja. Daqui a uns dois anos. Quando me disseram que eu tinha uma visita particular. Não esperava que fosse você. Prisão nova. Companheiras novas. Não quero que já fique marcada como amiguinha da polícia. Como a X-9? Quer dizer... Se veio por causa do agente assassinado... Eu... Não sei nada. Não. Eu não vim por isso. Sinto muito. Pelo plano do Fábio sair pela culatra. E pelo juiz não dar a mínima para os milhões e essa porra toda. Seu pai me pediu para cuidar de você. E eu estou fazendo um trabalho de merda. Castilho. Bom, pelo menos teu pai já morreu. Não vai nem poder reclamar. Castilho. Não me deve nada. Mas eu devo ao seu pai. Seu irmão me disse... Que você não quer vê-lo. Eu sou... Como uma espécie... Sabe? De louva-a-Deus. Quem chega perto de mim morre. Meu pai e a minha mãe. Não vou incluir o meu irmão na lista. Entendeu? Por que veio o castilho? O clima entre os agentes está muito pesado. Mataram um colega deles. Rasgaram a garganta dele de orelha a orelha. E talvez... Eles tentem fazer justiça com as próprias mãos. Você tem um celular? Não permitem celulares na prisão, detetive. Para de gracinha. Se você não tem mesmo... Arruma um imediatamente. E mantém ele sempre à mão. Se acontecer alguma coisa estranha, qualquer coisa... Liga pra mim na hora. Essa cama é minha. Beleza. Essa também é minha. Também é minha. Lá fora... As chinesas mandam. Mas aqui... Nessa cela... Eu sou Deus. E se eu mandar você me chupar... Você vai me chupar e pronto. Entendeu? Não posso ir ao enterro do Unai. Não posso levar flores pra ele. Eu mal me lembro dele fora da prisão. Nunca viajamos juntos. Nunca falamos em ter filhos. Ele só falou uma vez que ia largar a mulher. Ele estava bêbado. Não posso nem guardar nada... Do que tem aqui nesse armário. Por que não tira uns dias de folga? Vai pro México, ver a família. Vai te fazer bem. Sabe o que vai me fazer bem? Encontrar a filha da puta que fez isso com o Unai... E arrancar a cabeça dela. Isso vai me fazer bem. Não vou permitir, Alta. Não é certo. E degolar ele como um porco? Isso é certo. E quando ele estava sangrando que nem um animal... Enquanto elas riam... Isso é certo. Essa noite... Você vai pra casa, Frutus. Vai curtir a sua mulher. Só podem ter matado ele de um jeito. Esticando um arame de um lado ao outro. De alguma dessas quatro celas. Quatro celas. Seis presas por cela. Vinte e quatro possíveis assassinas. E o arame? Eu sei lá. A essa altura, alguma gangue romena... Já deve ter... Transformado em obturação. Ei, ei, ei. O quê? O que tá fazendo? É... Esfregando o chão. A chefe do bloco que mandou. Você não pode limpar nada. Estamos fazendo um relatório. Tá bom. Maneiro e um relatório. Parece série policial, né? Onde eles descobrem tudo... Analisando um cabelo. Por favor. Deixa isso. Beleza. Já parei. Tá. Eu gostei do seu cabelo. Que câncer você tem? A minha mãe morreu de câncer. Eu já ouvi dizer que ele costuma pular uma geração. Mas minha avó morreu disso também. Eu não vejo base científica nenhuma. Qual é a sua cela? Essa. Viu algo na noite do assassinato? Vi. Vi algo, sim. O que você viu? Desculpa, eu não vi nada. Desculpa, eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu tava... Totalmente apagada. Eu não vi nada. Desculpa, tá? Me dá um telefone, um e-mail, pro caso de eu me lembrar. Aí eu vou e te ligo. Que cara é essa? Legal. Valeu. Nereia Rorros. Legal. Nome bonito. Gabila. Eee? Para de dar mole pra minha assistente. Só tô colaborando. Vai. Volta a esfregar teu chão, vai. Tá. Vamos, pessoal. Se virar é porque gostou. Se virar é porque gostou. Não. Que pena. Posso? Aqui. A primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é ir correndo ao cemitério da Omudena. Eu tenho que ver o Fernando. Uma viagem pra uma ilha deserta, ficar sozinha. Abraçaria minha filha, iria com ela aonde ninguém me conhecesse e recomeçaria. Eu iria comer umas tapas. Um banho quente, num banheiro limpinho, com um shampoo cheiroso pra lavar o meu cabelo. Ia ficar bonitona, ia dançar assim. Quim, 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 quim. Manda ver, manda ver, bom. Uh, adoro essa música. Tá fazendo o quê? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ela vai sair, vai deixar a gente aqui sozinha. Ah, é uma filha da puta. Ela merece. E aí? O que aconteceu? Se eu tiver sorte, me deixam sair um dia por semana. Mesmo que eu tenha que voltar pra dormir, mas tudo bem. Pelo menos vou poder ver minha filha. Agora eu sei porque as chinesas estão tão interessadas em você. Só não faça nenhuma besteira. Não? Não vou fazer nenhuma besteira. Vou subir lá agora e dizer ao diretor que não matei aquele agente. Mas era isso. Se falar com um diretor... Não vai durar uma noite. Nem você, nem sua família. Olha... Ela matou um agente. Elas fizeram várias coisas pra julgar a culpa em você. Então o que eu faço? Tem que saber exatamente o que ela quer. Que merda. Ei. Toma. Pra você. O que é isso? Isso... É... A Virgem da Macarena. Pra eu te proteger. Ferreiro. Visita pra você. Manda o meu irmão embora, por favor. Não é seu irmão. Você vem ou não? Quero falar com a Kami. Me leva até ela. Verreiro. Ix. Amor. E aí. A Virgem da Macarena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos sair da prisão. Vamos fazer umas dobraduras. E vamos pegar todo o dinheiro. Olha só, eu não posso participar de uma fuga, senão eu perco o semiaberto. Ninguém vai fugir. Qual é a palavra que se usa mesmo? Roubo. Hum, roubo. É o roubo perfeito. Para a polícia, esse roubo nunca vai ter acontecido. Não dá para roubar um dinheiro que não existe. E a Adriade vai achar que estamos na prisão. Só não entendo por que precisam de mim. No porto tem milhares de contêineres. Precisamos saber qual é o contêiner e o dia. Você vai abordar ele. E conquistar a confiança dele. As mulheres ocidentais são o ponto fraco dele. E... Como eu faço? Não sei fazer isso. Nesse arame, tem dois tipos de sangue. O do agente morto e o seu. Você vai pensar em um jeito. Hum? O que eu faria se saísse daqui amanhã? Acho que eu não vou sair daqui nessa vida, né? Iria visitar minhas irmãs e abraçar elas sem nenhum vidro no meio. Iria para a Alemanha ver a minha neta. Eu tenho uma neta pequena. Eu iria tomar banho de mar. Pelada. Que plano bosta. Como assim que plano bosta? Porra, umas 25 pessoas já responderam isso. Fala alguma coisa mais picante. Não, eu e você amanhã peladas no mar. Você iria ou não? É óbvio que eu iria. Então, puta plano e cala a boca. Já me convenceu. Queria muito dormir. Dormir de verdade, porque aqui não dá. O que quer que eu traga? Vou sair com ela nos sapatos brancos. Sou uma bacatela. O dia que eu sair daqui, nem vai descobrir. Você é rebelde, hein? Pois vai aprender. De joelho. De joelho. Você vai passar a manhã toda procurando o meu ponto G. A língua. Sabia que foi um homem que descobriu o ponto G? Um alemão. É Ernst. Grafenberg. Ele localizou o ponto G dentro da vagina na parede frontal a uma distância de 3 a 5 centímetros da entrada da vulva. Para encontrar o seu ponto G, eu teria que fazer uma expedição para dentro dessa gordura toda de merda. Nessa prisão, as chinesas mandam. Por enquanto. Mas nessa cela, mando eu. Eu digo quando se come, quando se caga, quando se dorme e quando se reza. Tudo ficou claro? Ficou bem claro? Agora tira essa muda gorda da minha cama. Vem. Estranho. sentado aqui em vez de estar vigiando. Eu acho estranho te ver sem uniforme. Sim. É. Mas está bonito. Muito bonito. Você está... Você está muito bonita. Você sabe as regras. proibido tocar. Proibido dar objetos. E proibido dar beijos. O que é isso? Está morrada, mano? Solta! Larga! Porra! Calma aí, já chega. Milana, vamos. Quieta aí. Vamos ficar quieta. Na calminha. Vamos. Por que veio, Fábio? Eu sei que não pode tocar, mas trouxe para você ver. É muito bonito. Macarena. Olha para mim, por favor. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Sério. Eu vim para dizer que... que vou te esperar, sei lá, o 10, 12. Quantos anos levar até você sair. E todo santo dia eu venho aqui te ver. e se me concederem a transferência, eu venho até aqui para cuidar de você. E eu não vou parar até... 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 Porra, Macarena. Fala comigo, senão eu vou ter um infarto. Porra! Só uma pergunta. Quanto tempo durou o seu casamento? O que é isso, Danvia? Sete anos. Sete anos. É equivalente a uma condenação por tráfico de drogas. Ou... homicídio culposo. Meu casamento já tinha acabado muito antes disso e você sabe muito bem, né? Mas eu não podia abandoná-la. Essa é a questão, Fábio. É isso. Você ficou casado sete anos. Por sentir culpa. Não percebe? Primeiro, uma cega. Agora, uma presa. Você precisa de uma causa perdida. e não vou ser eu. Não. De jeito nenhum. Eu não quero que me salve. Nem que me espere. Nem que me faça feliz. Eu estou aqui porque eu fiz por merecer. por causa das decisões de merda que eu tomei na vida. Não percebe? Ou se é a sua própria causa perdida. Entendeu? Então, é isso. Sai por essa porta. E, sei lá, compra um trailer a prestações e vai embora, Fábio. Vai embora. Sai por aí. Vai conhecer o mundo. Tanto faz. Mas não se sinta culpado nem mais um minuto, por favor. Por favor. a marca por quem se apaixonou. teria aceitado esse anel e... e te enchido de beijos. Mas essa marca não existe mais. Não mais. Muito bem, Você não vai mais querer brigar depois de uma noite na solitária. Isso é estranho. O quê? As chinesas nunca brigam. Alguma vez mandou uma chinesa para a solitária, eu não. Milano! Milano, o que está fazendo? Fica louca, que porra é essa? Milano, abre a porta! Abre a porta, Milano! 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 Eu não queria chegar a esse ponto, Frutos. Eu falei para ir para casa ficar com a sua mulher. Do que está falando? Você pode deixar a morte do Unai passar. Mas eu não. Desculpa. Alta Grácia, não faz isso. Não faz. Não. Alta Grácia. Abre a porta. Abre a porra da porta, Milano! Que porra é essa? Você ficou louca, Milano? Milano! Pegue Milano! Milano! Fim! Fim! E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau. 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 Obrigada. Tchau. Eu te agradeço por me ensinar a sobreviver aqui. Todo mundo, durante toda a minha vida, sempre me protegeu. Todo mundo cuidou de mim como se fosse uma criança. Mas você não. Me fez encarar a realidade. Obrigada. Você foi uma mentora. Então eu não te ensinei o mais importante. Quando chegar numa prisão nova... você não pode ir atrás de quem está no topo da cadeia alimentar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. São diferentes. São capazes de domesticar ratos. É a minha gêmea idêntica. E eu odia se te acontecesse algo. em que tudo pode ir atrás de quem está no topo da cadeia. Não tem problema. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta, seu filho da puta! Zulemo! Cachinhos! Fica quieta, sua puta! Cachinhos! Para! Essas duas não. Estavam comigo enquanto mataram o Nani. Vamos! Pro pátio! Me solta! O que há? A noite das facas longas. O que é isso? O Castilho me avisou. Me diz pra chamar ele. Maka. Ferreiro, te esperam na lavanderia. Quem? Seu destino. Seu destino. Raspele, te esperam na lavanderia. Seu destino. Seu destino. Seu destino. O ligado... Você também. Tá, tá, tô bem. Mas isso aqui não tá parecendo uma aula de parto. Vai. As câmeras do bloco central e do pátio estão desligadas. Os carcereiros que vieram hoje não vão estar aqui amanhã. E o que vocês disserem não importa, porque ninguém vai acreditar. Isso é um incômodo para todo mundo. Mas ninguém vai se mexer. Até me disserem quem matou o Unai. Não, não. Não! Ah! ah Se eu não te levar hoje pra Akane, amanhã eu vou levar uma amiga sua. E no dia seguinte, outra. E depois, outra de novo. Eu não tenho pressa. Posso ficar aqui a noite inteira porque ninguém vai se mexer enquanto eu não ouvir uma confissão. Não, não, não. Ela não fez nada. Não fez nada. Solta ela fora. Me ajuda, gente. Não, solta ela. Deixa ela em paz. Para. Não, 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 não. Lá, não. É Tere. Não, Tere, minha filha. Basta de merda. Tere, não. Alô. Detetive Castilho? Trabalhando a essa hora? Como tá sua mulher? É a Zulema. Imagina que não esperava essa ligação. Zulema, que tu que é porra? Por acaso já teve um diário? Eu já tive. E eu adorava porque eu anotava todos os meus segredos nele. Querido diário, hoje foi um dia incomum na Cruz do Norte. Como consegui o meu número? No café da manhã, o ambiente estava carregado de energia negativa. Às 11, a gente teve que fazer uma sessão de terapia, mas o ambiente não melhorou. Na verdade, piorou. Eu não fiz nada, eu juro. Recebos da puta. Não, não, não. Vai contar, filha da puta. Não, não vai dizer nada. Depois, vamos cuidar das galinhas. Isso foi relaxante. E no final da tarde... E é exatamente por isso que eu tô ligando. As câmeras de segurança pararam de funcionar. Coisa rara numa penitenciária. Chama a Macarena pra mim agora, porra. Sinceramente? Não sei se ela pode falar agora. Sim. Não sei se ela chegou. pela última vez quem matou o nao é nada pessoal mas só pode ter um galo no galinho e eu não posso deixar uma novata me contrariar entendeu você vai ser um exemplo para as outras o o Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sempre imagino que tenho seis anos, vive, 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 vive. E que estou comendo com alguém que me ama muito. Vive. Vão caçar a gente vai ser a próxima. O preço é a próxima. Vai ser a próxima. durante a gente vai ser a próxima. A gente vai ser a próxima.